E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês Ricardo, vou pedir desculpa por estar sumindo direto no canal Mas é porque tá difícil de gravar vídeo, galera Tá muito complicado Então vamos começar com um vídeo bom, cara É um jogo totalmente diferente do que eu já trouxe pro canal Creio que vocês vão curtir pra caramba esse jogo, digamos, de passagem Logo, logo vocês vão entender do que eu tô falando, beleza? Esse é o Deluders Basicamente, galera, esse é um jogo ou barra filme interativo Onde você pode moldar a história, onde você pode fazer isso E de como a história vai terminar, né? Se você vai ter um desenrolabão e tal É um jogo de escolha, tá? Então, cara, basicamente é um filme interativo Onde você vai fazer escolhas pra levar o personagem pra determinado local, beleza? Vamos começar aqui, vou mostrar o início, um pouco do jogo É bem interessante, é um filme, né? Então, vocês vão curtir o jogo, tá todo em português Então é bom demais, cara Você que curte aí jogos com história Essa aqui é uma pegada muito boa Então, sem enrolação, vambora Tá dando um checkpoint aí Vai começar lá no início A gente vai encarar um detetive, tá, galera? Já começou meio doido, né? Sexta, hey, você está bem? Eu não sei Você pode só pintar de novo? Você pode me dizer Você precisa de um restante? Olha, a gente já pode começar, a gente vê se descansar Vamos trabalhar, cara Vamos trabalhar Nós estamos aqui Para trabalhar O que nós temos? É um clássico hito e run Mas não tem ideia Estou tão animada de voltar no campo de novo Mostra algum respeito Cansada de perseguir gatos perdidos Ó, alguém a gente pode escolher coisas que a gente pode investigar primeiro Legal que a câmera bota o foco onde você quer ir Top demais, cara Ok, Susan Check with the missing person list E tem algumas coisas escondidas também no jogo, tá Você pode prestar atenção aí no mapa, digamos assim Que pode ter alguns itens escondidos Como pistas e tal, tá Desbloqueáveis também Preocupado com a chave do apartamento Talvez o carro esteja Estivesse quebrado Vamos parar aqui Para a última Um, 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 um Quero saber se vocês já conheciam, tá Procurando por objetos escondidos Que foi o retrovisor, né Que o cara chutou Quero saber se vocês já conheciam esse jogo, né Esse filme interativo Provavelmente não, tá Eu encontrei esse jogo aqui por acaso Então eu resolvi trazer pro canal Opa Achamos ali, ó Mais pontos de evidência O que está começando? O que está? A espelha A semeza A espelha A espelha A espelha A espelha Ele é tipo o detetive lá do Hannibal, bem interessante, ele vê as coisas do Hannibal, esqueci o Sherlock Holmes também, do jeito, ele consegue prever onde está as coisas em tese. Em casa, salvou ali, o jogo salvou automaticamente, vamos tomar uma beirita. Como foi seu dia? Já vimos que o relacionamento dele não está bom, né cara? Bem galera, é basicamente isso, eu não vou gravar muito não, eu vou deixar aí mais ou menos para vocês jogar, não vou dar spoiler muito do jogo, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo, barra filme, se vocês já conheciam, se vocês já tinham jogado, beleza? Quero saber se vocês vão jogar. É isso aí, tamo juntos, e até uma próxima. Tchau.